Bom dia pessoal, bom dia, domingo, feriadão Seja bem-vindo ao canal Desbravador do Sul, Misael Teixeira da Rosa Faço os vídeos aqui pro canal do Desbravador Sejam bem-vindos ao canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário E se inscrever no canal aí, compartilhar com um amigo Domingo de manhã, pessoal, só um pouco volta das 20h para as 9h da manhã Tá frio, gelado aqui, nublado Primeiramente também quero dar os parabéns aí pros pais aí de todo o Brasil Feliz dia dos pais, Domingão Deus abençoe vocês, muita sucesso, saúde, paz e alegria no coração aí, né? Deus abençoe todos os pais aí, né? Mesmo aqueles que não tem um pai aí, que já partiram Mas um amigo, uma mãe, um irmão, um tio aí Que Deus abençoe quem tá apoiando vocês aí Mas quem não tiver, tem Deus Deus acima de tudo aí é maravilhoso Mostrando pra vocês aqui do bairro Rio Morto Saindo para a BR-470 Quero subir até o Morro Grande, né? Então hoje, domingo, feriado Um dia dos pais aí, um abraço pra todos os pais aí Que Deus abençoe grandiosamente aí Multiplica seus anos de cada dia aí Seus dias na terra aí Tá meio nublado, friozinho Né? Comecei o friozinho aqui, tá geladinho, pessoal E o Morro, ó, como é que tá, ó Aí cima O canto direito da tela aí Pra vocês vão conseguir ver, ó Talvez aí, depois de publicar, ele fique do lado esquerdo Mas A princípio é pra ficar do lado direito aí O Morro aí Nublado, hein? E geladinho Domingo pela manhã, hein? E aqui é Avenida Brasil, pessoal Que sai na BR-470 Né? Sai na BR-470 aqui em Indaial, Santa Catarina E de vocês aí, da onde? Que vocês estão me assistindo esse vídeo aí Se puder deixar aí nos comentários Deixar seu like Se inscreva aí, pessoal Me segue aí também Dá uma força Sou aqui de Indaial, né? Resíduo em Indaial aí Faço uns vídeos em Indaial, região aí Ultimamente fiz bastante aqui em Indaial, né? Logo, não quero ver se consigo fazer pra fora aí A BR-470 pegando as direita aqui, né? Também dá saída lá na frente Ou lá do esquerdo Mas só que tá em obras, né? E às vezes aí, dependendo do trânsito Eu não tenho passagem lá Se não fechar, ó A divisão aí dá 470 Mas aqui tem um acesso aqui, ó Quem vai pra Do lado do bairro também de estradinha ali, né? Araponquinhas Também dá pra ter o acesso por aqui Fica mais Mais top, ó Já vi adulto ali, tudo aí O bairro viu morto aqui em Indaial, né? Domingo são quase 9 horas da manhã, né? Olha aqui como ficou linda essa passagem por aqui Só que eu acho que ficou um pouco meio baixo, né? Uma vez ele veio um caminhão que enroscou nesse viaduto aqui Ó, quem vai reto aqui, pessoal, ó Desses Poster aqui nessa rua Você vai pegar O bairro estradinha ali, né? O Arapongas Vai sair lá na divisa E aqui vai no sentido Rio do Sul Né? BR 470, velho Troncamento mais à frente aqui, ó Ó o gadinho aí na lateral, ó Não sei se pegou bem aqui Aqui tinha um arrozal aqui ultimamente Mas logo pra frente Parece que eles fizeram uma tiro Com certeza Certezamente Mais pra frente aí vai ter Loteamento, alguma coisa aí Porque Mais pra frente aqui, ó Quando que tinha o arrozal aqui, ó Aqui tem um arrozal, ó Pra frente também Era que tinha um arrozal E aí Enfim, tá uma terra Mas enfim Aqui BR 470 Sentindo Rio do Sul, hein? Beleza? Beleza, pessoal Subi até uma parte do morro grande aí Morro grande, morro azul, é Morro do Macaco Que eu sei bastante Vejo bastante se chamando Morro do Macaco também Aqui em Dayal, ó Ó, então aqui, ó Já mudaram aqui a entrada, ó Pessoal Da esquerda aqui, ó Já não consegue mais passar na BR aqui, ó Antes passar faz tempo Que não vem pra cá, né? Faz uns dois meses E tem a lateral da via Que foi feita aqui Tá feita aí Só que acaba logo aqui na frente também, né? Só se eu ver aqui É, acabar logo aqui na frente Lá do esquerdo aqui Vai sair na rua Caçador por aqui Então, aqui a gente vai pegar a rua Europema, acho que é Rua Europema, sentido Aqui é o bairro Rio Morro Antigo aqui, antigo Bairro Bairro Bar do Mola Que ficava por aqui, né? Desse lado Tinha o bairro Mola E aqui é o Europema Vou mostrar um pouquinho desse morro pra vocês aí Estrada de chão, né? Já teve mais piorzinha, né? Agora tá melhorzinha aí Tava cuidado De uma ajeitada aí Umas vezes que eu venho aí Quando dá chuva arada Aí tava tudo buraqueado Tava feinho Estrada que tá subindo Pra galera aí Que usa essa rua aqui Rua Europema Morro Grande De cima é lindo do Oya Que vai chegar uma parte aí Da cidade, né? Da Iau Varno Tapajós No Rio Itajaiaçu Aqui em cima também é mais friozinho Que tem mais vento Aqui em cima tem um Um riozinho também Por aqui assim E aí 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 Chegamos pessoal no Esse é um bairro Varno lá embaixo. Apenas árvores aí que dá uma distância, né? Tô gravando aqui, pessoal. Olha só, tô descendo agora. Tô descendo aqui o morro. Morro grande aí, ó. Filma um pouco de cima aí pra vocês verem. Tem um pouco mais de visibilidade na rua aí, ó. E aí a gente vai embora. Aham. Vou colocar o peito. Olha aqui. A mata. Ele solzinho tá aparecendo, ó. Tá vindo. Aqui dá pra ter uma visão lá de baixo, ó. Do Varno, ó. Do bairro Varno. E do... Ó, vem dois caras. Com dois caras que tá foda pra passar, ó. Não tem que parar. Opa. Ó, o Rio Itajair lá embaixo, ó. O Rio Itajair lá embaixo, ó. Lá do outro lado do Rio Itajair, o bairro Varno, o Tapajós, né? Pra ter uma visão daqui de cima aí. Agora sim, o sol tá saindo. Ficando top. Vamos sair na BR-470, né? Descendo o morro grande aqui em Dayal, no bairro Rio Morto. Desce de domingo, né? Dia dos pais aí. Rua Urupema, aqui na Rua Urupema. Ó, a BR-470 aqui. Do outro lado aqui que é a Rua Caçador, pessoal. Aqui no bairro Rio Morto. Beleza, pessoal? Mostrando um pouquinho aqui de Dayal aí pra vocês aí. Esse morrinho aí. BR-470, sentido Rio do Sul. Valeu, galera. Um abraço pra vocês aí. Que Deus abençoe vocês aí. Um ótimo domingo pra vocês aí. Vou finalizar o vídeo por aqui. Não esquece de deixar seu like, seu comentário. E se inscrever no canal aí. E aí 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 Obrigado.